Para o ator Mikhail Tchekov, capítulo 4, Atmosfera e Sentimentos Individuais, exercício 14. Comece com a observação da vida à sua volta. Procure sistematicamente diferentes atmosferas que possa encontrar. Tente não ignorar ou rejeitar atmosferas porque lhe pareçam fracas, sutis ou dificilmente perceptíveis. Preste especial atenção ao fato de que cada atmosfera que observa está realmente difundida no ar, envolvendo pessoas e eventos. Enchendo recintos, flutuando nas paisagens, impregnando a vida de que ela é uma parte integrante. Observe as pessoas enquanto estão cercadas por uma certa atmosfera. Veja se se movimentam e falam em harmonia com ela. Se a ela se submetem, se lutam contra ela ou em que medida eles são sensíveis ou indiferentes. Após um período de observação, quando sua capacidade de perceber atmosferas estiver suficientemente treinada e aguçada, comece fazendo experiências consigo mesmo. Consciente e deliberadamente, procure submeter-se a certas atmosferas. Escutá-las como se estivesse ouvindo música e deixe que elas o influenciem. Consciente que elas mobilizem seus próprios sentimentos individuais. Comece a movimentar-se e a falar em harmonia com as diferentes atmosferas que encontrar. Depois, escolha casos em que possa lutar com uma atmosfera específica, tentando desenvolver e preservar sentimentos que forem contrários a ela. Após ter trabalhado por algum tempo com atmosferas que encontra na vida real, comece a imaginar eventos e circunstâncias com suas atmosferas correspondentes. Inspire-se na literatura, na história, em peças teatrais ou invente-as você mesmo. Visualize, por exemplo, a tomada da bastilha. Imagine o momento em que o povo de Paris invade uma das celas da prisão. Deixe que a cena criada por sua imaginação apareça em seu espírito com superlativa clareza e depois diga a si mesmo. A multidão é inspirada por uma atmosfera de extrema agitação, ébria de força e de limitado poder. Todos estão envolvidos nessa atmosfera. E agora observe os rostos, os movimentos, os distintos grupos e cada uma das figuras da multidão. Atente para o ritmo do evento. Escute os gritos, o timbre das vozes. Observe minuciosamente todos os detalhes da cena e veja como a atmosfera imprime seu cunho em tudo e em todos nesse agitado acontecimento. Mude agora um pouco a atmosfera. E mais uma vez observe sua performance. Dessa vez deixe que a atmosfera assuma o caráter de perversa e implacável crueldade. Veja com que poder e autoridade essa atmosfera alterada mudará tudo o que estiver acontecendo na cela da prisão. Rostos, movimentos, vozes, grupos, tudo estará diferente agora. Tudo expressará a vontade vingativa da multidão. Será uma performance diferente, embora o tema seja o mesmo. Mude a atmosfera mais uma vez. Faça com que ela seja arrogante, digna e majestosa. Uma nova transformação terá lugar. Aprenda agora a criar as atmosferas sem imaginar qualquer ocorrência ou circunstância. Você pode fazê-lo imaginando o espaço, o ar, seu redor repleto de uma certa atmosfera. Assim como pode enchê-lo de luz, fragrância, calor, frio, poeira ou fumaça. Imagine primeiramente qualquer atmosfera simples e tranquila. Como aconchego, respeito, solidão, pressentimento, etc. Não se pergunte como é possível imaginar um sentimento de respeito ou reverência ou qualquer outro sentimento flutuando no ar à sua volta antes de realmente tentá-lo. Dois ou três esforços o convencerão de que isso não é possível como também extremamente fácil. Nesse exercício, eu apelo para a sua imaginação e não para a sua razão fria e analítica. O que é nossa arte, se não uma bela ficção baseada em nossa imaginação criativa? Faça esse exercício não simplesmente quanto eu estou procurando transmiti-lo. Não faça mais do que imaginar sentimentos que se propagam e se difundem à sua volta enchendo o ar. Realize esse exercício com uma série de diferentes atmosferas. Dê agora o passo seguinte. Escolha uma atmosfera definida, imagine-a propagando à sua volta o ar e depois descreva um movimento leve com o braço e a mão. Cuide que o movimento esteja em harmonia com a atmosfera circundante. Se escolher uma atmosfera calma e pacífica, seu movimento será também sereno. Uma atmosfera de cautela conduzirá seu braço e sua mão cautelosamente. Repita esse movimento simples até ter a sensação de que o braço e mão foram impregnados da atmosfera escolhida. A atmosfera deve encher-lhe o braço e expressar-lhe completamente por meio de seu movimento. Evite dois possíveis erros. Não seja impaciente em desempenhar ou representar a atmosfera com seu movimento. Não se iluda. Tenha confiança no poder da atmosfera. Imagine-a e corteje-a todo o tempo que for necessário. E depois movimente o braço e a mão dentro dela. Um outro erro que você poderá cometer é tentar obrigar-se a sentir a atmosfera. Procure evitar esse esforço. Você a sentirá à sua volta e dentro de si, logo que concentrar nela adequadamente sua atenção. Ela agitará seus sentimentos naturalmente, sem nenhuma violência desnecessária e perturbadora de sua parte. Acontecerá com você exatamente o que acontece na vida. Quando depara com uma atmosfera de um desastre de rua, não pode deixar de senti-la. Passe para movimentos mais complicados. Ponha-se de pé. Sente-se, apanhe um objeto e transporte-o para algum outro lugar. Abra e feche uma porta. Dê uma arrumação diferente às coisas sobre a mesa. Esforce-se por obter os mesmos resultados que antes. Diga agora algumas palavras. Primeiro, sem um acompanhamento de gestos, depois com eles. Palavras e gestos devem ser profundamente simples no começo. Tente-o com um diálogo corriqueiro, como Sente-se, por favor. Um gesto de convite. Já não preciso disso. Gesto de rasgar um papel. Dê-me esse livro, por favor. Um gesto de indicação. Tal como antes, cuide que esses gestos estejam em total harmonia com a respectiva atmosfera. Execute esse exercício em diferentes atmosferas. Avance um pouco mais no exercício. Crie uma atmosfera à sua volta. Deixe que ela se fortaleça o bastante para que você se sinta totalmente familiarizado e íntimo com ela. Realize uma ação simples decorrente da atmosfera escolhida e depois, pouco a pouco, desenvolva essa ação. Continuando a ser guiado pela atmosfera que flui do ambiente, até convertê-la numa cena curta. Faça esse exercício em diferentes atmosferas, com aquelas que têm carácter mais violento, com êxtase, desespero, pânico, aversão ou heroísmo. Volte a criar à sua volta uma certa atmosfera e, tendo-a vivido por algum tempo, tente imaginar circunstâncias que se harmonizem com ela. Leia peças teatrais e tente definir as respectivas atmosferas, imaginando as cenas repetidas vezes, em lugar de usar seu raciocínio. Para cada peça poderá organizar uma espécie de tabela de sucessivas atmosferas. Para criar essa tabela, não precisa levar em conta a divisão de atos ou cenas dadas pelo autor, porque a mesma atmosfera pode abranger muitas cenas ou mudar várias vezes numa única cena. Não esqueça a atmosfera global da peça. Cada peça possui essa atmosfera geral, de acordo com sua categoria de tragédia, drama, comédia ou farsa. E cada peça tem, além disso, uma certa atmosfera individual. Os exercícios sobre a atmosfera podem ser feitos com muito êxito por um grupo. No trabalho de grupo, a atmosfera mostrará seu poder unificador a todos os participantes. Além disso, o esforço comum para criar uma atmosfera imaginando o espaço ou o ar como impregnados de um certo sentimento, produz um efeito muito mais forte do que esse esforço fosse exercido somente por um indivíduo. Nesse ponto, retornamos à questão dos sentimentos individuais e de como conduzi-los profissionalmente. Os sentimentos individuais de um ator são ou poderão tornar-se a qualquer momento muito instáveis e caprichosos. Os atores são compelidos com excessiva frequência a fingir que estão sentindo no palco e são numerosas por demais as tentativas mal logradas para fazer brotar esses sentimentos de seu íntimo. Na maioria dos casos, não se trataria meramente de um feliz acidente, mais do que um triunfo de habilidade técnica, quando um ator é capaz de despertar seus sentimentos sempre que quiser ou deles necessitar. Os verdadeiros sentimentos artísticos, caso se recusem a aparecer por si mesmos, devem ser induzidos por algum recurso técnico que faça o ator adquirir o controle sobre eles. Parecem existir muitas maneiras de despertar sentimentos criativos. Já mencionamos uma imaginação bem treinada e a vivência dentro de uma atmosfera. Consideremos agora um outro recurso. E passo a passo, o modo de concretizá-lo na prática. Levante um braço. Abaixe-o. O que foi que você fez? Executou uma simples ação física. Fez um gesto. E o fez sem qualquer dificuldade. Por quê? Porque com toda e qualquer ação, esse gesto está completamente dentro da sua vontade. Agora, execute o mesmo gesto, mas dessa vez, matize-o com uma certa qualidade. Essa qualidade é a cautela. Você fará seu gesto, seu movimento, cautelosamente. Não o fez com o mesmo desembaraço? Repita-o várias vezes e veja então o que acontece. Seu movimento, feito cautelosamente, deixou de ser mera ação física. Agora ele adquire uma certa nuance psicológica. O que é essa nuance? É uma sensação de cautela que agora enche e impregna seu braço. É uma sensação psicofísica. Do mesmo modo, se movimentar seu corpo inteiro com a qualidade de cautela, então seu corpo todo será naturalmente invadido por essa sensação. A sensação é o vaso onde seus sentimentos artísticos genuínos são despejados facilmente e por si mesmos. É uma espécie de magneto que atrai para si sentimentos e emoção análogos à qualidade, seja ela qual for, que você escolheu para seu movimento. Pergunte-se agora. Forçou seus movimentos? Deu a si mesmo a ordem de senti-los cauteloso? Não. Você apenas fez um movimento dotado de uma certa qualidade, criando assim uma sensação de cautela, através da qual despertou seus sentimentos. Repita esse mesmo movimento com várias qualidades, e o sentimento, seu desejo, será cada vez mais forte. Aqui está, pois, o mais simples recurso técnico para despertar seus sentimentos, se eles se tornarem obstinados, caprichosos e se recusarem a funcionar, exatamente quando você deles necessita em seu trabalho profissional. Depois de alguma prática, você descobrirá que, tendo escolhido uma certa qualidade e tendo-a convertido numa sensação, obterá muito mais do que esperava de seus esforços. A qualidade de cautela, para dar apenas um exemplo, poderá despertar em você não só um sentimento de cautela, mas também toda a gama de sentimentos afins dessa cautela, de acordo com as circunstâncias dadas na peça. Como subproduto dessa qualidade cautelosa, você poderá sentir-se irritado ou alerta, como se enfrentasse um perigo. Poderá sentir-se consolador e terno, como se protegesse uma criança, frio e reservado, como se se protegesse a si mesmo, ou algo atônito e curioso, quanto aos motivos pelos quais deve ser cauteloso. Todos esses matizes de sentimentos, por variados que sejam, estão ligados à sensação de cautela. Mas, perguntará a você, como se aplica tudo isso quando o corpo se encontra em posições estáticas? Qualquer posição do corpo pode ser impregnada de qualidades, exatamente como qualquer movimento. Tudo que você precisa fazer é dizer a si mesmo, vou ficar de pé, sentar-me, ou deitar-me com esta ou aquela qualidade. Em meu corpo. E a reação virá imediatamente, convocando um caleidoscópio de sentimentos a partir do mais íntimo de sua alma. Pode facilmente acontecer que, enquanto trabalha uma cena, um ator fique em dúvida sobre que qualidade, que sensação terá de escolher. Em face de tal dilema, não hesite em adotar duas ou mesmo três qualidades para a sua ação. Pode experimentar uma após a outra, em busca daquela que será melhor, ou combiná-las todas de uma vez só. Suponhamos que você adote a qualidade do abatimento e, ao mesmo tempo, as qualidades do desespero, reflexão ou cólera. Seja qual for o número de qualidades adequadas que selecione e combine, elas se difundirão sempre numa única sensação para você, a semelhança de um acorde dominante em música. Assim que seus sentimentos forem estimulados, você será arrebatado por eles e o seu exercício, ensaio ou performance terá encontrado a verdadeira inspiração. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.